Salve, galera! Eu sou o Faroleiro Gamer e hoje temos uma lista parte 2 trazendo mais 7 jogos que merecem remake, reboot ou continuação. Bora começar essa nossa jornada? Saindo do túmulo pra abrir nossa contagem, temos a série Blood. No game, você controlava Caleb, um assassino que se juntou a uma seita que adorava um demônio chamado Chernobog. Lá, ele acabou fazendo amigos e até casando, tipo, só pessoal, sangue e bom na seita demoníaca. Enfim, eles ressuscitam um demônio, mas são traídos por ele e sua seita. Sua esposa e amigos são mortos por outros demônios e nosso personagem tem seu fim nas mãos do próprio Chernobog. Mas nosso ódio e rancor nos faz retornar dos mortos alguns anos depois, para dar início à nossa vingança. Saindo diretamente da cova, era necessário enfrentar cultistas, cães do inferno, fantasmas, gárgulas, aranhas, zumbis e outros. Atravessando cenários macabros como cemitérios, funerais, hotéis no meio da neve, cidades e até um trem fantasma. Usando armas malucas com um forcado, canhão Tesla e até uma boneca voodoo. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de ver um reboot dessa série nos mesmos padrões de Doom Eternal. Investigando, no nosso sexto lugar temos Condemned, Criminal Origins. O jogo nos coloca na pele de Ethan, um investigador do FBI, da unidade de crimes em série, que ao investigar a morte de uma mulher em uma cena forjada com manequins, se vê no meio de um grande problema, que envolve os mendigos da cidade estarem cometendo crimes hediondos, um serial killer que acaba incriminando nosso personagem e até uma entidade maligna. Tudo isso numa pegada estilo do filme Seven, o Sete Pecados Capitais, onde devemos investigar usando ferramentas forenses em busca por pegadas digitais, fibras, fluidos e outros. Além de combates intensos, onde ter uma arma de fogo ajuda. Mas a munição é sempre escassa, restando cair na porrada mesmo, usando canos, pás e outras coisas desse tipo. Os inimigos são capazes de fugir e te emboscar, te atacando quando menos se espera. Esse game teve uma continuação muito boa também, mas era exclusivo para Xbox 360 e Playstation 3, e merecia mesmo uma continuação ou remake. Em quinto lugar, temos o famoso e esquecido Splinter Cell. Em épocas de Snake exclusivo do Playstation, a série Splinter Cell sempre quebrou um gado para a galera, nos colocando no papel de Sam Fisher. No último jogo de 2013, chamado Blacklist, nosso personagem é líder de uma unidade especial que só atende a ordens secretas do presidente. No game, ele deve impedir e eliminar um grupo de terroristas que desencadeiam ataques mortais contra os interesses dos Estados Unidos. O jogo, assim como todos da série, é focado em stealth. Mas é claro que você pode atacar o terror e bancar o rambo. Mas o legal era se esgueirar pelas sombras e dutos, se despendurar em canos e matar os inimigos na surgina, usando silenciadores, facas de combate e as tecnologias, como visão noturna e visão de sonar, ou gás do sono e câmeras para grudar nas paredes e observar o inimigo. Mas a verdade mesmo é que Splinter Cell já passou tempo demais engavetado. Se você curte uma história zoada, nosso quarto lugar é merecidamente dado a Sunset Overdrive. No game, uma empresa chamada Fisco lança na cidade Sunset City o seu mais novo refrigerante, Overcharge. O problema é que na pressa para fazer dinheiro, eles não seguiram protocolos de saúde, e a bebida, não me pergunte como, transforma quem as bebe em mutantes malucos agressivos, fazendo com que a empresa, tentando abafar o caso, tranque a cidade inteira com uma barreira, impedindo as pessoas de entrar e sair. No meio desse caos todo, você é tipo um malucão hipster que tinha um emprego medíocre e que se vê livre das obrigações do dia a dia, conseguindo curtir a situação, enquanto salva a cidade. O jogo é cheio de gente maluca, robôs, mutantes, situações engraçadas e insanas, referências, inimigos carismáticos e uma excelente dublagem. Um novo Sunset Overdrive é mais do que obrigatório, lembrando que temos o detonado desse jogo no canal do Faroleiro no YouTube. Nosso terceiro jogo da lista é um clássico dos vampiros. Falamos, é claro, da série Legacy of Kain. Seja Blood Homem, que conta a história de Kain, ou Soul Evil, que conta a história de Raziel, a série inteira merecia um remake ou sequência. A trama dos dois jogos é intercalada, mas o basicão é que Kain, ao morrer, retorna como uma criatura amaldiçoada se tornando um vampiro, e depois que se vingam lá no primeiro jogo, descobrem fazer parte de algo muito maior. Já no primeiro jogo de Soul Evil, 1500 anos se passaram, e Kain criou um exército de vampiros. Raziel, nosso personagem, é um de seus generais, que evolui e cria asas, despertando a fúria de Kain, que as arranca e manda matar Raziel, e mais tarde acaba sendo ressuscitado por uma entidade com a chance de se vingar de Kain. Nem tudo é o que parece, e a história tem suas reviravoltas. O último jogo saiu em 2003, ou seja, quase 20 anos atrás. Muita gente anseia por uma sequência ou remake até hoje. Eu, inclusive. A segunda posição da nossa lista vai para Bully, conhecido também como GTA na escola. No jogo, controlamos Jimmy Hopkins, um adolescente briguento e encrenqueiro de 15 anos, que é forçado por sua mãe e seu padrasto a ir morar num colégio do tipo internato, chamado Bullworth Academy, um dos piores do país. Cheio de adolescentes problemáticos, delinquentes, drogados e infratores, divididos em gangues e facções. Então se prepare para se tornar o pior ou melhor do colégio. No caso, o melhor em ser o pior do colégio. Seja detonando a galera no jogo de queimada, batendo no chefe dos colentões, salvando o grupo dos nerds, ganhando corridas de bicicleta, andando por eight skate, assistindo aulas, beijando as patricinhas e arranjando toda a confusão possível, enquanto tenta ser o maior ao do colégio. Todos aguardamos uma sequência, mas alguns boatos dizem que foi cancelado em 2010, outros que vai sair depois de GTA 6. O negócio é aguardar. Anteriormente, no Faroleiro Gamer, na nossa lista de hoje, entramos para uma seita demoníaca e desencadeamos nossa própria vingança do além do túmulo. No meio do caminho, nos metemos em confusão com uma gangue de mendigos agressivos. Mas fomos chamados pelo presidente dos Estados Unidos para acabar com o terrorismo. Nossa missão ia bem, mas ao participar de uma festinha, alguém aqui misturou o energético com o refrigerante e deu ruim. Depois de uma semana de diarreia, fracos e cansados, pudemos sair na rua novamente. Mas fomos colocados num internato cheio de delinquentes com nossa mãe, e ficou zangada quando não quisemos contar qual era o primeiro jogo da nossa lista. E o primeiro lugar da nossa lista vai para Silent Hill, um clássico do survival horror que competia diretamente com Resident Evil, mas a cada jogo foi ganhando críticas piores, e hoje em dia está parado no tempo. Quando finalmente parecia que a Konami ia lançar um novo jogo, que estava sendo produzido pelo saudoso Kojima, foi simplesmente cancelado. A demonstração do Playstation 4, chamado PT, é até hoje muito jogada, e todos pedem e sempre desconfiam que Kojima vai anunciar um novo Silent Hill, mas isso nunca se tornou realidade até o momento. A série é uma ótima franquia de terror, survival psicológico, e merece muito uma sequência. Mas a franquia não está totalmente abandonada, pois a Konami anunciou o remake de Silent Hill 2, ainda sem data prevista de lançamento. Curtiu aí nossa lista? Deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Comenta aí, qual dos jogos você gostaria realmente de uma sequência? Nossa lista de remakes e sequências ainda não acabou. Uma terceira parte com mais sete jogos está em produção. Por hoje é só, pessoal, mas a gente se vê num próximo vídeo.